Então eu peço a você que coloque aqui a mão no chacra cardíaco, tá? E eu peço a você que simplesmente, nesse momento, se você quiser, pode fechar os olhos e você vai simplesmente respirar com atenção nesse momento presente. Então expira lento e profundamente e expira pelo nariz, expirando e expirando lento e profundamente. Então, eu peço a você que imagine uma luz branca no seu coração. Imagine uma luzinha branca, perolada, no seu coração. E imagina que essa luz branca, ela tem a capacidade de levar informação para aumentar a tua imunidade. Então, imagina que cada respiração que você faz, e a expiração, essa luz vai se expandindo, ela vai se espalhando pelo seu abdômen. Uma luz branca, intensa, perolada, vai se espalhando. Vai se espalhando pelo seu tórax. Essa luz vai subindo pelo seu pescoço. Todo lugar que essa luz passa no seu corpo, ela vai dando as boas-vindas às suas células, aos seus cromossomos, aos seus telômeros. E elas vão dizendo para as suas células que agora, a partir de agora, você vai cuidar de si cada vez melhor. E você vai se cuidar. Você vai investir. E você vai investir em autoconhecimento, na sua evolução, em autoresponsabilidade. E aí, as suas células vão ficando cada vez mais felizes. E aí, essa luz vai se expandindo. E suas células vão ficando felizes. E vai subindo pelo seu rosto, pelo seu maxilar, pelo seu dente, pelo seu nariz, pela sua testa, pela sua cabeça. E a sua imunidade vai aumentando naturalmente. Porque simplesmente você está mais feliz, você está mais alegre. Você está mais presente. Você está focado, focada no momento presente. E essa luz vai se expandindo pelo seu pescoço, pela sua nuca, pela sua cabeça inteira. Seus neurônios estão iluminados agora por essa luz maravilhosa. Sua orelha, seus olhos, seus cílios, as suas sobrancelhas, seu cabelo. Tudo está reluzente, está tudo lindo. Seus ombros, seus braços, seus cotovelos, seus antebraços, suas mãos. Tudo iluminado por essa luz intensa que leva a informação para cada célula, para seus telômeros aumentarem o comprimento. Para que você possa rejuvenescer. Para que sua imunidade possa se alepar. E aí vai descendo essa luz pelo seu tórax. Pelo seu abdômen, pelo seu tronco, as suas nádegas, pelos seus genitais, pelas suas pernas, pelos seus joelhos, as batatas das pernas, pelos seus tornozeiros, os seus pés, os seus dedos e os pés. As suas unhas, seu corpo está todo iluminado. Seu corpo está feliz. Seu corpo está feliz. As suas células estão felizes. Os seus cromossomos estão felizes. E essa energia de cura, essa energia de alegria, essa energia de amor está se expandindo dentro de você. Ao ponto de você tomar a decisão de ser uma pessoa mais feliz, de ser uma pessoa mais saudável, mais cuidadosa do seu corpo, com o seu corpo, mais cuidadosa possível. Você toma a decisão de expandir essa felicidade além de você. De deixar um legado de uma pessoa mais consciente, de uma pessoa mais evoluída, de uma pessoa que traz um aprendizado da vida. E não é à toa que você está aqui conosco nesse momento. E aí você respira, lenta e profundamente, agradecendo essa experiência, agradecendo a presença da doutora Eveline aqui conosco, trazendo conhecimentos tão especiais, informações tão preciosas. Tudo que você recebeu aqui de informações nessa live, você se compromete a cuidar melhor de você. Você se compromete a ser mais gentil, ser mais gentil com o seu corpo, ser mais gentil com as suas células, ser mais generoso, mais generosa consigo mesmo, consigo mesmo. Expressar a generosidade por você, expressar o perdão, expressar a compaixão. E a autocompaixão, que é uma ferramenta muito poderosa para você também aumentar os seus telômeros. E aumentando os seus telômeros, aumentando a sua imunidade. Então eu peço que você agora se conecte ao sentimento de gratidão e possa expressar a sua gratidão pela vida, por esse momento, por essa experiência. E se comprometa a dar o melhor de si em tudo o que você faz e dar o melhor de si em cuidar melhor de si a cada dia a mais. Então mantenha a sua respiração lenta, profunda, tranquila. Hum... Amém. Amém.